Vamos dessa vez de Eka... Ah, o Ekarim tá banido. Tá bom, Ekarim banido, vamos testar o Nock. Kog, nice. Eu vou poder pular no Kog, vou pular no cangote dele. O Nock, rapaziada, mudaram o attack speed dele e passiva. Ele tá com mais attack speed e tá com menos cooldown na passiva. Dá um lixizinho pro nosso caçador, porque a gente é muito gente boa. Ih, tem um lixinho aqui, velho. Opa, pelo menos eu trouxe o jungle deles pra cá, pra cima. O FN dele foi pra baixo e ele veio pra cima me gankar. Interessante. Quebra, foda-se. Já pega a picareta. Bora, bora, bora. Tira o flash dele. Não vai dar. Não, ele flechou! Ele flechou de medo! Ótimo. O Lee Sin pode tá aí, gente. Ainda bem que o Lee Sin não tava ali. Tá difícil de criar play no mid, porque o mid deles é um Silas, que não é um campeão imóvel, tipo, sei lá, Moriana da vida. E o setup é um Heimerdinger, entendeu? Não é o melhor pra me ajudar a gankar. Mas se a gente continuar pressionando o Malphite, ficar limpando o Wave, a gente depois escala bem no jogo, pulando nesse Kog'Maw nas lutas sempre. E a bot lane tá ganhando fácil lá. Ok, morreu. Acho que eu perdi o Malphite. Matou. Ok. Dá pra eu seguir ele, o Heimer. Boa. Cara, quero ver se é o Malphite. Vou levar essa torre. Ok, torre levada. Ah, deram open? Deram open, velho. Usa no top, vem cinco top. Bom, aqui já foi, rapaziada. Achei que ele não tá em mim, eu tava preparado com o W. É aquecimento de Noc. Isso aqui, só aquecimento. Gente, que partida foi essa, hein? Será que a segunda vai ser melhor ainda? Já aproveita então, deixa o like, se inscreve no canal, deixa o comentário se tem algo pra falar. É nóis. Atenção, ó filho da puta, hein, chat. Puta que pariu. De novo, a Karen tá banida, família. Que isso, pô? Milon do outro lado. Milon, Dogla lá, Dogla. Milon, X, Duduz e Rakim? Quem que é o Duduz lá? É o Toboco de Glock? Eu tô na conta, eu tô na conta Smurf, diamante, e tá assim? No Boco de Glock, é o Duduz. Que que o Dudu tá fazendo no diamante, velho? Peraí, deixa eu fazer um bagulho aqui. Ae, stream do Rakim. Saiu vlog novo do MyLenze. Se inscreve, deixa o like e o comentário. Saiu vlog novo. Olha esse moleque, cara. Vlogzinho do MyLenze completo. Vai no YouTube, digita MyLenze. Valeu. Cara, tá divulgando o vlog do MyLenze, mano. Eu perdi a prioridade de lane pra digitar isso, tá ligado? Mas valeu a pena. O que é, amigão? O que é, amigão? Tá bêbado? Oxe, ele foi guardar ainda. Tomou o gank. É muito trol, pô. Vixi, tá em mais bocados, tá? É bom que eu tô... Eu consigo ficar bem forte pra depois rotacionar essa vantagem. E o Lee, sim, fica forte também, né? Porque ele precisa de vantagem contra a Sejuani, que ele toma auto-scale. Agora eles sabem que o meu jungle tá lá embaixo. A Sejuani também tá lá embaixo. Então isso daqui é um contra um. Toma, 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 toma. Tô sem mana. Ok. Legenda presença de espírito, mas a poção corrupta é bem alta. Tô quase fechando o quebra-passos. Conseguiram matar o Dudão na bot lane. Coisa linda. Mataram o jungle também. O Paquim não faz nada ali. Tem o meu mítico. Cara, dá pra lutar isso aqui. Ok, matamos. Já vem aqui. Já chama. Não, não deixa sair o brown, não deixa sair o brown. Eu vou dar B. Beleza, fizemos acontecer na bot lane, família. Nossa, morreu todo mundo na real, né? Caralho, tá 4x9, amigão. O velhinho sacudo não consegue fazer muita coisa não, cara. Nice, conseguiram pegar a torre bot nisso. Pegar a bota de aço. Vai só trabalhar na BB. Dança do foda-se. Pior é que o Rakim vai me ferrar muito quando eu entrar no jogo, mano. Porque eu não vou conseguir assassinar ninguém. Ele vai ultar. Quem eu pular, entendeu? Ah, vai, vai. Isso, tá bom, tá bom. Essa luta não tá ruim, não, mano. Tá jogando bem, tá jogando bem o time. Nice, velho. Os caras ganharam. Jogaram muito bem na luta. Coisa linda, família. E eu levo essa torre do mid. A gente vai perder a torre do top, porém, mas... É a vida. Será que eu consigo cobrar o Jax? Ok, morreu. Pegamos. Foi torre por torre, mas a gente pegou o kill. Acho que esse jogo daqui é next, Julio. A gente só ganha o jogo solo. Ah, vamos ver, vamos ver, vamos ver. Uh, mais uma torre, mais uma torre. Nice. Tô bem forte agora. Ih, deu ruim aqui, hein. Ele tá metendo o pé. A torre da torcida inteira do Flamengo ali. Conseguiu cobrar um, mas ele não sai. Flashou. In fight, muito difícil ganhar deles, velho. Ah, ele voltou pra se matar. Ai, a vida se vir. A gente só ganha a anti-fight se for com o combo da IMF. Pegar a dança da morte. É, eles guivaram o Drago, acho. Só recuar depois de fazer o objetivo. O Jackstar bot, ele não tem TP. A gente consegue fazer coisa aqui em cima. Será que a gente faz isso aqui? Eu não sei se a gente consegue fazer a tempo. Tô sem mana. Ah, a gente não tem dano pra terminar. Tinha que matar se vir. Matei. Ok. Dá um TP aqui pra salvar a torre. Ok, ok. Será que eu morri? Na real eu morri por causa da dança da morte. Eu esqueci que tava com a dança da morte. Eu não deveria ter dado a cara pra ele aqui. Porque eu tava todo ferido que eu tinha acabado de lutar no Dragon, tá ligado? E ele tem o Ignite também. Acho que vou fazer cutelo, mano. Pegar um HP. Eu ainda preciso fazer dano. Porque eu acho que o Nocle precisa continuar fazendo dano. E detalhe, o Jack só conseguiu aqueles itens porque elas dão aquelas kills bobas que o time deu pra ele, tá? É a vida de top laner, rapaziada. A gente não tem o que fazer. Os top laners têm a noção do dano que o top laner dá. Só que o resto do time não. Dá pra lutar isso aqui. Dá pra lutar. Alguém me ajuda. Obrigado. Nice. E o Jack estava no top splitando sem TP. Por isso que foi tão fácil de engajar aqui. Prioridade é objetivo, família. Ai, tô sem Trinket. Sacanagem, mano. Perdi a visão bem na hora. Mas o Kudão volta rápido. Nossa, sério, licinzão. Tá moral? Espero que não tá legal. A gente não tá batendo os caras certos aqui. Ok, ganhamos mesmo assim. O Rakim fugiu lá em cima. Beleza, pegamos o torre. Eu consigo engajar ali. Dá uma segurada. Uta o MF. O Edu Brown é muito chato contra o MF. Chutou, chutou, chutou. Chutou o Dudão. Ih, tem um Jackson aqui, rapaziada. Bora, bora, vai. Ganhetei. Beleza. Acho que é o JG aqui. Conseguimos ganhar, rapaziada. A composição deles era chata e ainda eram dois jogadores bons lá, tá ligado? De Zillian e Sivir. Mas graças a Deus, levando esses pontinhos pra casa. Mano, mas o Noctop tá bom, viu, véi? Vou curtindo jogar com ele. Esse buff na ataque speed, o buff na passiva deixaram ele mais interessante. Agora eu quero testar o Ekarim. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau.